E nada melhor do que hoje conversarmos com ele, Tio Uli, Ulisses Spagliari. A musiquinha me persegue. Às vezes eu tô passeando em algum lugar, no shopping, às vezes a pessoa reconhece, às vezes não tem coragem de vir conversar, ou fica assim constrangido de cumprimentar, mas às vezes eu tô num shopping andando e eu ouço a musiquinha, alguém cantando. Tá brincando, é mesmo? Eu ouço Tio Uli, você me conheceu, mas não veio cumprimentar. Ô Tio Uli, eu vou chamar você Tio Uli, porque é engraçado, eu já te conheço já há uns 15 anos, talvez. É verdade, peraí. No começo, a Rede Super funcionava num outro espaço, aqui na cidade de Belo Horizonte, e no começo eu te chamava de Ulisses. Ulisses. Depois eu desisti, eu falei, vai ser Tio Uli, todo mundo chama você de Tio Uli. Você sabe que eu percebi até que minha esposa me chama de Uli. Não Tio Uli, mas Uli, né, então o nome... Reduziu. Reduziu e pegou, assim. Mas no começo não era Sueli, né? Não, Ulisses, bem lindão, bonitão, geralmente era assim. Você mentiu. Ô Tio Uli, ou Ulisses, eu te chamo de Tio Uli. Tio Uli, outro dia eu estava conversando com uma moça, uma cantora aqui de Belo Horizonte, cantora evangélica e tudo, e ela falou que o nome dela de carreira, o nome fantasia, ficou tão forte que ela como se ela tivesse duas personalidades. O nome dela e ela mesmo. E eu queria saber de você. Você sente que você é duas pessoas? Não, é boa essa pergunta, outras pessoas me perguntaram. Na verdade, o Ulisses em si, se a gente pudesse falar de duas pessoas, é uma pessoa tímida, uma pessoa reservada. O próprio exercício do Ministério é que me falar em público, estar com crianças, a dinâmica, a pedagogia da coisa, te força a se desinibir. Não posso dizer que é uma dupla, duas personalidades, mas o próprio Ministério me fez mais livre, mais solto. Mas o nome pequeno, acho que a própria criançada começou a diminuir e acho que ficou mais infantil Tio Uli do que Ulisses. E eu devo muito à Rede Super, porque a diretora de programação, logo que eu cheguei aqui, uns 15 anos, ela falou assim para mim, como que o seu trabalho é conhecido? Ela falou assim, olha, eu sou de São Paulo, lá o Ministério é conhecido como Ulisses e seus bonecos. Ah, era Ulisses? Era, era Ulisses e seus bonecos. Ela falou assim, não, seu nome é muito sério e eu não quero o nome do programa com seu nome, não. Vamos pensar em alguma coisa assim, brincando e aprendendo com Ulisses. Ou a hora da Bíblia com Ulisses. Você não tem apelido, não. Esse Ulisses está grande. Ela falou assim, no meu trabalho secular, me chamavam de Uli. E a gente que trabalha com crianças, você vira tio. Ela falou, tio Uli, parece simpático. Quando houve o teste de cenário, que era uma fazenda, o primeiro programa, os animais eram os bonecos e tal, eu chego e tenho uma placa na fazenda grande assim, que nem aquelas placas de fazenda? Tio Uli e os bonecos. Eu devo muito a ela, assim, o nome, né? Porque foi no início da Rede Super. Sim. Tio Uli, quando eu era criança eu te assistia na televisão? Sei. Eu estava lá na arca, né? Nojinho. Mas assim, você, a sua experiência na TV, que já tem agora uma boa trajetória, ela começou em Belo Horizonte. Em São Paulo você não trabalhava com TV? É a minha primeira experiência. A minha formação mesmo, de verdade, assim, universidade, é ciências contábeis. Acredite. Eu sempre trabalhei na área financeira de empresas, né? Como contador, como auxiliar analista financeiro, como controller, como auxiliar de contabilidade. Então, sempre na área financeira. Mas eu me converti com 12, 13 anos. Então, na hora que eu atingi a minha mocidade, que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre chamado ministerial, foi aí que dentro da igreja eu comecei a trabalhar com evangelização de crianças, né? Que eu entendi esse chamado, mas esse chamado eu entendi que também não era com a criança crente. Então, eu comecei a trabalhar com a criança fora da igreja. Você fazia EBF, essas coisas? Isso, mas eu trabalhava assim, favela, orfanato, escola, rua. Aí teve o primeiro convite para um trabalho dentro de um hospital, que foi um trabalho que eu me identifiquei muito. E durante muitos anos em São Paulo eu trabalhei em pediatria de hospitais como evangelista de crianças. Mas já era ventríloco? Como é que era? É, fantoche, aqueles bonecos. Você vai querendo incrementar, ser mais sofisticado, você vê que é um instrumento que fala muito a língua das crianças. Então, você vai melhorando, né? Você quer o boneco que pisca, você quer o boneco que olha para lá e para cá, até o primeiro convite de hospital. Eu falei, e agora? Eu trabalho escondido atrás de um cenário. Como é que eu vou de quarto a quarto, cama a cama, arrasta cenário e monta e desmonta? Puxa, se eu tivesse um boneco de corpo inteiro, isso me ajudaria. Eu dispensaria tudo isso e eu podia ir de cama em cama. Mas eu não sei se na infância eu tinha visto algum circo ou num programa de TV a figura do ventríloco. Mas eu pensava assim, não, o cara nasce com o dom de falar sem mover os lábios. Até você entender que é pura técnica. É técnica, é treinamento. Eu me vejo, eu percebo que para um bom ventríloco eu mexo muito a boca. Eu conheço toda a técnica. Mas minha função não é ser artista, minha função é evangelizar. E na prática você percebe que quando o boneco fala, todo mundo olha para o boneco. Então desvia a tensão de você. E quanto mais vistoso é o boneco. Exatamente, mais movimentos. E tem algumas coisas psicológicas que a gente não conta para ninguém, mas para você eu conto. Só para mim e para quem está vendo. Então assim, eu estou com o boneco sentado no meu colo. Quando eu faço assim para ele, eu já levei você para ele. Isso. O olhar. É. Só o fato de eu mover a cabeça e olhar para o boneco, eu levo todo mundo para o boneco também. Então tem algumas técnicas assim que nos ajudam. Mas por exemplo, o boneco, tem um boneco que eu gosto demais que é o Benjamin. Benjamin, ele tem, o boneco tem personalidade, o boneco tem personalidade. Mas você sabe que eu me vejo em vídeo, eu assisto os programas de TV e tal, cria vida. Naturalmente cria vida. Eu tenho uma experiência engraçada, eu fui fazer um trabalho em Porto Seguro e a igreja que me levou, ela tinha acesso às tribos indígenas e tal. Então foi um dia muito intenso, eu fui para umas duas, três tribos, então o carro me levava até um lugar e eu com as malas, com os bonecos, andava no meio do mato até chegar na tribo, eu cheguei em cá na pensão que me hospedaram, cansado, o Benjamin montado, eu peguei e joguei ele na cama, fui para o banheiro, arranquei a roupa, sentei no chão do chuveiro e fiquei lá com a água caindo, cansado. Aí levantei, me enxuguei, quando eu saio para o quarto e vejo ele deitado na cama, levei um susto. Levei um susto. Por que esse menino está deitado aí? Que loucura, rapaz. Mas ele não... Ele não saiu andando. Não, ele não saiu andando pela casa, flutuando, nada disso. Oh, meu Deus. O Benjamin entrou na sua vida quando? Quando começou o trabalho hospitalar. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Nessa época, tio Rúlio, você trabalhava numa grande empresa multinacional. Desde o começo do trabalho, meu primeiro emprego foi num escritório de contabilidade. Aí eu falei, bom, peraí, ensino médio, o que eu vou fazer? Aí fiz o técnico de contabilidade. Sim. Aí chegou o momento da universidade. Bom, já fiz técnico de contabilidade. Vamos embora. Já estou no ramo e eu fiz a faculdade de ciências contábeis. Mas eu tive o grande... Eu fui muito abençoado de sempre trabalhar em grandes empresas multinacionais. Então eu trabalhei 10 anos numa muito grande americana. Trabalhei 3 anos... Você vai poder falar o nome? Posso? Eu quero ver as imagens aqui. Então eu trabalhei 10 anos na Unilever. Eu trabalhei depois numa empresa italiana. Você já ouviu falar de máquina de escrever? Varolivete. Isso é antigo também. Trabalhei 3 anos na Olivete, uma empresa italiana. Depois trabalhei 3 anos numa empresa que as costureiras e os meninos que empinam pipa conhecem bem. Uma empresa escocesa chamada Linhas Corrente. E nos últimos 6 anos eu trabalhei numa empresa líder de tecnologia chamada Hewlett Packard, mais conhecida como HP. HP. Sempre na área financeira. Isso tudo em São Paulo. Mas enquanto você estava nessas empresas, você continuava o seu trabalho? Isso, paralelamente no tempo disponível, no sábado, no domingo, no feriado. Então é o Ulisses, o executivo da empresa, que no tempo livre trabalha com a evangelização de crianças. Inclusive, você até brincou, o Ulisses tem umas expressões. Gente, aqui na TV a gente rola de rir com o Tiúlio, porque ele solta cada um. E também ele toma o retorno, né? Ele ficou 15 dias de férias, aí fechou a porta do gabinete dele lá, e aí o pessoal foi colocando plaquinhas e teve um dos colaboradores aqui que botou uma placa alugando. Aluga-se em sala. Aluga-se. Só para me provocar. Mas não alugaram, não. Não, não. Ninguém quis. Eles não vivem sem mim aqui. Mas, assim, você falou assim, ele usou a expressão, você quer que eu mostre as famosidades? Eu falei, o que é famosidade, Tiúlio? Explica, Tiúlio. Você tem um... Explico. É porque dentro da empresa, os meus funcionários e outros colegas gerentes começaram a descobrir, de alguma forma. Olha, eu soube que você tem um trabalho voluntário com criança carente, com criança doente. Eu ouvi esse tipo de comentário assim, é verdade que você faz um showzinho de bonecos, assim, no seu tempo livre? Falei assim, ah, é verdade. Puxa, eu queria tanto fazer alguma coisa no meu tempo livre, não sei o quê. Então, para se tocar, se eu comecei, eu ouvi esse tipo de comentário. Eu preciso aproveitar essa oportunidade. Então, na época, a gente procurou ali a gerência de recursos humanos, e dentro da empresa, a gente criou um comitê de cidadania. Bom, já que esse povo quer fazer alguma coisa no seu tempo livre, a gente começou, então, a trabalhar. Vamos pintar uma creche. Ah, vamos recolher roupa usada dos funcionários para levar para um albergue, para um asilo. E isso começou a criar uma movimentação dentro da empresa, e a empresa começou a ser a nossa parceira. Ah, você vai fazer o quê no inverno? Vamos recolher roupa usada dos funcionários. Tá bom, eu e a empresa quero colaborar. Cada peça de roupa que você conseguir, eu e a empresa dão um cobertor novo. Na época, foram 4.500 cobertores. E no Natal, ah, nós vamos apadrinhar crianças de orfanatos. Vamos dar uma roupa e um brinquedo. Eu e a empresa quero participar. Então, cada duas crianças que se apadrinharem, eu dou uma cesta básica, mais de 3 mil. Então, isso começou a gerar uma participação muito forte dos funcionários, e a empresa foi parceira. E esse movimento todo é que ganhou a atenção da imprensa. Então, nesse ano, eu fui capa da revista Você S.A. Tá aqui, deixa eu acertar. E isso foi uma polêmica muito grande. Essa é uma das revistas mais lidas no país. Você já era careca desde aquela época? Eu já era. Esse que é o Benjamin. Essa é a primeira geração. Peraí, peraí, eu conheço essas meninas. Olha assim, Bárbara e a Amanda. É a Bárbara e a Amanda. Bárbara, Bárbara, olha que tiquinha de gente. Olha isso, acho que era 10 e 11 anos aí. Gente, a Amanda de Amarelo e a Bárbara, quem não sabe, são as filhas do tio Uli. Isso, hoje tem 25 e 26. Isso é 2001, se eu não me engano, exatamente. Que loucura. E aí, essa foi a primeira... Foi uma polêmica essa revista porque a Você S.A. nunca teve capa. Como é uma revista para empresários, a capa sempre foi um gráfico, uma estatística, e aí foi um impacto bastante grande. Essa aqui de onde é? Esse é o interior da própria revista, da Você S.A. E essa foto foi tirada... Essa foto, a revista, o jornalista da revista, o fotógrafo, cobriu um trabalho dentro de um... Acho que era um abrigo de crianças, não me lembro muito bem. E olha o que eu estou vendo esses bichinhos na cabeça do pessoal. Eu já tive que usar um negócio desse uma vez. Já, já te peguei de cobaia, então. Você adora pegar os adultos também. Eu acho que é interativo, né? Aí rolou, aconteceu duas capas de exame também. Revista exame. Mas, gente, só revista séria, hein, Tiúlio? Revista para a empresa... Sabe o que eu vejo, Cássio? Você, através da sua vida, você pode e deve ser bênção para todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, sim, por causa do trabalho, do apoio da empresa, a empresa também foi abençoada. Foi para a capa das melhores revistas, revistas internacionais. E eu estou aqui com a... O que é isso da HP? A HPD Community é um documentário, é um fascículo que acontece nas empresas. E a HP foi citada aí, por causa desse trabalho voluntário que a gente tinha no Brasil. Que interessante. Então, houve todo o apoio dos gestores das empresas para o seu trabalho. Quer dizer, então, na realidade, você conseguiu unir o seu ministério ao seu trabalho, né, Tiúlio? Hoje eu consigo dizer o seguinte, que quando a gente pensa em ministério, em servir a Deus, muitas pessoas têm a falsa ideia, não vou dizer falsa, talvez uma das ideias, que é você servir em tempo integral, né? Então, eu sou um missionário em tempo integral, eu sou evangelista, eu sou um pastor, hoje eu tenho essa oportunidade, né? Deus tinha isso especificamente para mim, de ter um tempo integral, mas eu servia muito a Deus, trabalhando nas empresas também. Eu vejo que hoje Deus precisa muito, né, de pessoas na contabilidade, na administração, nas suas profissões, sendo bênção, sendo luz dentro das empresas, né? Olha que espaço conquistado, né? Eu sei que foi Deus que abriu essas portas todas, né? E foi difícil, porque a última em São Paulo foi a HP? Foi a HP. Tudo isso aconteceu, essa explosão toda de mídia e tudo, foi na HP. Teve Ana Maria Braga na Globo, teve outros programas que falaram sobre o assunto, né? E isso abriu portas, porque você que procura um emprego hoje, né, o nosso telespectador, você vai ver, às vezes, ali numa ficha de emprego, escrito assim, está envolvido em algum projeto de responsabilidade social, né? Obviamente que essa pergunta deve ser alguma eliminatória. E houve um impacto, porque isso não foi uma obrigação da empresa, os próprios funcionários que tomaram a iniciativa. Eu me lembro que nessa época eu comecei a palestrar, e muitas outras empresas, inclusive concorrentes da HP, como a gente conseguiu esse movimento de funcionários, porque às vezes a empresa obriga e o funcionário não faz, às vezes até item de avaliação do funcionário. E isso é uma coisa natural. Caso eu descobri que Deus colocou isso no ser humano, sabe? Independente da religião que se tenha, o desejo de servir. Também descobri que existe a vontade de fazer, um abismo e o fazer. E para pular esse abismo. Mas que existe esse desejo, existe. E aí a gente aproveitou esse desejo. Mas no seu caso, você estava então nessa empresa, em São Paulo, estabilizado. Você já tinha a Bárbara e a Amanda? Amanda já. Já tinham suas filhas. E quando saiu essa primeira revista, que foi a CSA, eu fiquei um pouco nervoso, se é que é a melhor palavra que eu posso esconder. Porque eu disse assim, puxa vida, por que isso aconteceu? Primeiro que as pessoas vão achar que esse trabalho legal que a gente faz na empresa é para aparecer na mídia. Então, tive essa primeira impressão. E outra, e se eu tivesse optado por não dizer para minhas filhas que elas são adotivas? Elas iam saber pela capa de uma revista? E eu fiquei assim, bastante bravo com Deus por causa disso. Mas foi essa matéria que o pastor Márcio Valadão leu. Ah, é? Foi o estopim de eu estar aqui hoje há 15 anos. Então, como é que foi? Porque eu lembro, eu já estava no ministério, quando apareceu aqui esse maluco de boné, de óculos. Com os bonecos na mão. Com os bonecos na mão. O pastor Márcio te conheceu, então, foi via revista Exame ou você? Você. Ele tinha visto a matéria. Mas fala que é a matéria. Eu não li a matéria, mas fala que você é evangélico? Fala. Ah, que legal. Em todas essas matérias, em todas essas revistas, eu comecei a dar meu depoimento de que o meu desejo, para o desespero do meu chefe, era trabalhar com criança em tempo integral. É mesmo? Eu comecei a declarar, uma aqui que você pode até ler, que eu já sei até onde está, porque as outras você precisa procurar um pouco mais. Eu sempre comecei a dar... É um portfólio imenso. É, bastante grande. Desencadeou muitas. Olha isso aqui. Olha que legal. Está aqui embaixo? É. Está aqui, inclusive, está assim... Ulisses quer deixar o emprego de contador para se dedicar em tempo integral ao trabalho de ventríloco. Meu chefe diria... Eu queria até mostrar aqui para a câmera, por favor, pega aqui a foto. Como é que chama esse personagem aqui, tio Uri? Esse é um pássaro, é um flamingo, né? Ela não tem nome. Ela chama Pili. Pili. P-I-L-E. Olha só. E eu queria destacar também o cabelo. Tio Uri, você tinha franja nessa época, tio Uri? Olha, quando eu cheguei aqui, os primeiros cinco anos, eles foram todos embora. Sério? Sério. É o problema da comida de Minas Gerais. Mas aí o pastor Márcio achou... Viu esse depoimento. Esse moço quer ser evangelista. Você conhece a APEC, né? Sim, claro. Que é a Aliança para o Evangelizado de Crianças, que promove um congresso todo ano. Isso. E eu tive como palestrante num desses congressos em São Paulo, e havia uma equipe grande da Igreja Batista da Lagoinha. Fala no Boas Novas. Lá, foi em Serra Negra, inclusive. Serra Negra. Serra Negra, tá. Ela, uns 10, 15 minutinhos, que eu vou ter um infantil dentro dela. Puxa, seria tão bom se você viesse para Belo Horizonte. Porque, além de você participar na igreja, no Ministério Infantil, você gravaria alguns programas comigo. Então, eu vim com esse propósito. É só para fazer um piloto. É, para trabalhar no Ministério Infantil. Tive com ela gravando uns pilotos para o programa infantil dela, dentro do programa da pastora Angela Valadão. E o pastor Márcio me deu oportunidade, no culto à noite, de fazer uma participação com os bonecos. Mas aí, depois que eu voltei para São Paulo, de um tempo depois, eu recebi um convite dele para eu fazer uma proposta de como eu alcançaria as crianças de Belo Horizonte. Que louco. E aí eu vim saber que ele soube de mim por causa da matéria da avocerção. Como Deus usou, né? É, sabe a revista que eu fiquei bravinho? Então, foi essa que Deus usou. Essa mesmo que Deus usou, né? Então, não fique bravinho com aquilo que Deus faz com você. É, ele sabe, né? Mas, Thiúlio, você era de uma igreja bem conservadora em São Paulo, não é? É, era uma igreja batista, que era uma igreja tradicional, né? Num certo momento, passou por um avivamento. Era uma igreja já grande na época, na época, talvez uns 5 mil membros, né? Mas eu não atuava com a criança dentro da igreja, né? Eu não era o pastor das crianças da igreja. Então, eu trabalhava junto à igreja. Mas, sempre das portas para fora. A igreja sabia do meu trabalho, que era com criança. Então, eu estava no orfanato, na comunidade. Obviamente que a igreja me pedia, ah, vem uma administração para as crianças aqui. Aí, minha esposa sempre trabalhou com música. Eu era o pianista da igreja também. Então, eu sempre tocava para o coral, estava nos cultos. Mas, com crianças, sempre das portas para fora da igreja. E, chegando em Belo Horizonte, então, você não se tornou o pastor das crianças da Lagoinha. Não. Qual foi o ministério, então, assim? É, eu acho bastante como Deus faz as coisas, né? Porque não foi exatamente para isso que o pastor Márcio me fez o convite, né? O convite foi exatamente para o centro do que era o meu chamado. Ele me chamou para pastorear as crianças da igreja Batista da Lagoinha. Porque talvez eu não viria, porque não é esse o meu chamado, né? Ele me trouxe para eu trabalhar com aquilo que ele conhecia. Nos hospitais, tanto que logo que eu cheguei... Ah, então não foi TV? Não, não existia Rede Super. Ah! A Rede Super foi comprada, acho que, dez meses depois. Então, eu vim, inclusive, na época, eu me uni ao Ministério Fé do pastor André, que era um trabalho, como eu ia trabalhar nos hospitais, né? Era a escola de cura na época. Eu fiquei locado ali no prédio do Carisma. Foi aí que você fez o Carisma? Foi no primeiro curso do Carisma. Então, nós ficamos ali, eu trabalhando já com as crianças. E o pastor Márcio, na época, ele me disse algo assim, que marcou muito a minha vida. Porque logo que eu cheguei, eu disse assim, mas eu não tenho teologia, então eu vou fazer seminário, eu vou fazer um seminário integral, eu vou fazer... E o pastor Márcio me deu uma palavra que tranquilizou meu coração. Porque você imagina, eu mudei de estado, de cidade, de trabalho, de escola das meninas, de bairro, de igreja. Então, é uma adaptação radical, né? É muita mudança. Então, ele disse algo pra mim assim, que até hoje marca, ele diz assim, que ministério é como um caminhão cheio de melancia. Você carrega o caminhão, fica aquele monte de melancia pra fora. Quando o caminhão começa a andar, as melancias começam a se ajeitar. E eu entendi. As metáforas do pastor Márcio. Então, eu estava tão aflito, tão ansioso, que eu falei, não, eu vou deixar uma buca infantil, visitando já os hospitais. Foi quando a Igreja Batista da Lagoinha comprou, então, a rede super de televisão. E foi aí que o pastor Márcio fez o convite. Ó, filho, conduz lá pra você fazer um programa infantil na TV. Mas, Tiúlio, o teu programa, né? Eu brinquei aqui, que eu vi desde pequeno. A gente tem quase a mesma idade. Somos meses de diferença de idade. Mas eu tive... Eu tenho um filho hoje que é adulta. Essa sim. A Mariana mesmo. Mariana? Ela participou de um dos VHS do Tiúlio, que levou na Praça da Liberdade e tudo. Mas o programa do Tiúlio, o que eu percebo, Tiúlio, é que ele é um programa que chama a atenção das crianças. Mas eu queria perguntar pra você, o que tem de entretenimento do seu programa e o que tem de evangelização no seu programa? Como é que você consegue lidar com essas duas vertentes? Ele é mais evangelístico, ele é mais entretenimento? Na verdade, nesses 15 anos eu sempre prezei, porque eu entendo assim, o que nós somos na Rede Super? Qual é o nosso diferencial? Nós somos uma emissora que tem Jesus. Diferente, né? Então, eu sempre prezei que o programa fosse 100% evangelístico. Mas também não posso desprezar que é um programa de meia hora, é um programa longo pelo tempo de atenção que as crianças, quanto menos, mais pequenininho, menos atenção, né? Então eu comecei a aproveitar a rotina dessa criança, a pedagogia. Então, ele ainda chupa a chupeta, ele não sabe ver as horas, ele não conhece as letras e as famílias das letras. Então eu comecei, através de toda essa rotina dessa pedagogia, colocar no programa. Mas sempre com uma finalidade. Hoje nós vamos prender a letra A. A de amor. Deus é o que tem uma... Sempre com algum gancho. Eu tive alguns momentos diferentes, né? Onde eu coloquei... O programa já teve meia hora, 45 minutos. Já chegou uma hora e 15. Porque também a gente tinha desenhos animados, né? Chegou a já ser ao vivo? Nós tivemos um desafio grande. Quando um programa foi o de tudo um pouco, precisava renovar cenário, fera dos apresentadores. Então a emissora me propôs fazer um ao vivo com três horas de duração. Foi uma época que a gente entrava no estúdio aqui e tinha criança para tudo. É, das nove a meio-dia foi um desafio, mas foi muito bom. Foi bênção assim. E aí que a gente conseguiu colocar um pouco mais de entretenimento, né? Porque a gente tinha um dia que a gente tinha aqui 80 crianças com brincadeira, com gincana, né? Então foi aquele programa infantil que as pessoas normalmente veem na TV, gostam por causa dessa movimentação. E tinha um pouco de tudo, mas o centro sempre foi evangelização. Agora o que eu percebo é que a longevidade é uma marca do seu programa, porque são 15 anos já de programa. Cássio, você avalia isso em 15 anos. Não é fácil você trazer algo novo todo dia, né? E pensa no seu programa que ele tem a mesma duração do tio Will e os bonecos, né? Então imagina se você tivesse que escrever ele, né? Então no seu dia de gravação você grava com vários entrevistados. Imagina se você tivesse que escrever tudo, né? É o que acontece no tio Will, que é o mais pesado, né? Eu contraceno no mínimo com três bonecos ao mesmo tempo. E se você não escrever, provavelmente um vai atropelar o outro, né? E se você quer uma coisa densa, então eu sou responsável pelo conteúdo teológico do programa, né? Então aí eu escolhi escrever. Então é uma peça teatral diária, que tem que ter Bíblia, novidade e falar a língua da criança, né? Porque Jesus não verteu o sangue na cruz. Para a criança ele derramou, né? Então assim, não é só ensinar a Bíblia, é ensinar numa linguagem que ela vá captar, né? Então o seu trabalho nesses anos de programa de evangelização, né? Você não é só o apresentador, você também acaba sendo o produtor. O roteirista. O roteirista. Então o tio Will, assim, acho que é diferente de todos os demais programas, porque o editor ou o responsável, ele funciona mais como um roteirista. Porque o programa inteiro é escrito, né? Então você monta uma peça de teatro. É uma peça de teatro bíblica diária. E os quadros, como é que, quem cria os quadros assim? Também. Eu, por exemplo, eu lembro da época do missionariozinho, eu achava muito legal o missionariozinho. Nesses 15 anos, pastor Cássio, uma coisa que eu sempre prezei nos programas é sempre ter um quadro missionário, né? Então hoje a gente divulga aí a igreja perseguida, né? Os países que são perseguidos por causa do evangelho. A gente tem também, a gente já teve o missionariozinho, a gente teve a Mel, que ela tem dúvidas geográficas sobre um país. E aí a gente entra nas dificuldades, necessidades dele, necessidades de oração, de evangelismo. Então em todos eles. Agora os quadros, em geral, a gente acaba optando pela essa rotina da criança. Então a gente tem o tatarugo, que é um que ensina as horas, a criança aprender a ver as horas. Você tinha o professor Arquimedes que ensinava as letras e as famílias das letras. E eu estou percebendo, tio Uli, porque meus filhos hoje são adultos, mas quando eles eram crianças, a gente conseguia ver bons programas de televisão de crianças. Naquela época ainda não tinha tio Uli, mas TV Cultura de São Paulo, a gente morava em São Paulo. Exatamente. A Rede Minas às vezes repetia aqui. Mas hoje em dia, nas TVs abertas é raríssimo um programa educativo. E o tio Uli acaba sendo uma alternativa, não somente evangelística, mas educativa. Eu vejo nesse sentido. Eu cresci assistindo programas infantis, que você aprendia as letras, você aprendia a tabuada, você aprendia a ver as horas, você se divertia. Era um programa infantil, mas era um divertimento com aprendizado. Então isso eu acho importante. Infelizmente a gente vê os programas hoje, que o apresentador é um mero apresentador de desenho animado, ou uma gincana por telefone, não tem conteúdo, não tem profundidade. E se você ver hoje nas emissoras abertas, todo mundo que fazia programa infantil já não faz mais. Então está trocando a grade da programação, você pega a Rede Globo mesmo, por exemplo, nas manhãs agora... Nem aquelas sessões com desenho animado já não tem mais. Mas você quer um bom programa para crianças? Rede Super, tio Uli e os bonecos. Tio Uli, obrigado, querido. Foi bom demais, obrigado pelo carinho. Se você quiser me chamar lá com os meninos, pode me chamar. Bom, curiosidade de saber, você é nascido em Lar Cristão? Oi? Você é nascido em Lar Cristão? Cristão católico, não cristão evangélico. Não, não, quero que qualquer hora você venha no tio Uli para contar a sua experiência. Quando criança, as musiquinhas que você cantava. Mas que hora que o tio Uli vai? O tio Uli vai ao ar diariamente, às nove da manhã, e estrategicamente é represado às três. Para que a gente possa pegar as crianças nos dois turnos escolares. E para a criança que estuda o dia inteiro numa escola integral, a gente tem o tio Uli pela manhã, no sábado, às sete e meia da manhã, e no domingo, às oito da manhã. Ah, então tem muitos horários aí para ver. Tem oportunidade de voltar. E se quiser ver a mente aberta, segunda, quarta e sexta, 23h15, né? Pegar, estamos juntos. Porque também a gente pega o horário de quem sai da faculdade. A gente também pensa nessas estratégias. Tem estratégia, claro. Ô, tio Uli, de novo. Bom demais. Beijo no coração do querido. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.